Com a profissão precisamos Precisamos de um bombeiro De qual profissão precisamos? Precisamos de um construtor Com a profissão Com a profissão precisamos Precisamos de um policial Com a profissão Com a profissão precisamos Com a profissão precisamos Precisamos de um dentista Doces demais Com a profissão precisamos Você tem que escovar os dentes Duas vezes ao dia Você precisa comer mais alimentos saudáveis Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Com a profissão precisamos Precisamos de um fazendeiro Precisamos de um fazendeiro Com a profissão precisamos de um bombeiro Com a profissão precisamos de um bombeiro A profissão precisamos de um bombeiro Com a profissão precisamos de um bombeiro Tchau, tchau.